Fala galera, estamos aqui com Empire of the Ents, no lançamento oficial do jogo. Lembrando que ele já havia aparecido aqui numa demo, mas agora a gente está com o jogo completinho aqui para vocês. Mas pra você que não conhece, neste game assumimos o controle de uma formiga, que irá se envolver em grandes aventuras para proteger a sua colônia e trazer alimentos. Muitos perigos nos aguardam, então obviamente teremos que combatê-los. E claro, também caso você gostar, eu vou deixar um link aí na descrição ou no tópico fixo, assim você pode adquirir o jogo na Steam e jogar por você mesmo. Bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Segure shift para correr. Ah, agora dá para correr, ó. Maravilha. Ui! Nossa! Quase que eu me fui agora. Se caísse na água, sei lá o que acontecia. Retornando aqui, então, temos que chegar até a nossa irmã. Para cá, ó. Aí, consegui? Tem um ninho aqui? Não, é mais para frente. Vamos indo lá. Já correndo, é claro. Dando aquela acelerada. Nossa! Pronto, cheguei. Um pouco mais rápido do que eu imaginei, até. Ela está bem aqui em cima esperando a gente. Só subir aqui na pedra e foi. Aperte F, encontre suas irmãs perdidas. Fale com a setuagésima quilionésima terceira. Sei lá como é que se lê esse número. Ei, aproxime-se. 103683. Você parece desorientada. Que tal fazer uma caminhada para acordar? Seria uma boa ideia mesmo. Nossas batedoras encontraram dois objetos desconhecidos que precisam ser investigados. Olha só a opção de escolha aqui, ó. Vou pegar os objetos. Alguma ideia onde elas podem estar. Quando você acordou. E quem mais acordou além da gente. Vou perguntar, né? Onde que podem estar esses objetos? Temos duas possibilidades. Talvez você queira começar pela estrutura aqui perto. Ela penetra fundo no solo. Nossas irmãs perdidas podem estar lá. Tá. A gente tem algumas irmãs perdidas então, pelo visto. Quando você acordou? Quando você acordou? Hoje de manhã. Saí com o primeiro grupo. Em breve, a cidade inteira estará morrendo de fome. Precisamos ir rápido. Reunir recursos e comida é essencial para as nossas irmãs adormecidas em Bal-O-Kan. Então Bal-O-Kan é um lugar, tá? E ela faz parte de um grupo que saiu. Agora há pouco, pelo que eu entendi. Quem mais acordou além da gente? Escaravelhos, insetos menores. E algumas moscas. Nada sério. Os cupins costumam acordar ao mesmo tempo que a gente. Que bom que vivem longe. Peraí, tem cupim aqui então, aqui perto? Quer dizer, longe na verdade? Vai ter batalha, galera. Bom, vamos lá então. Vamos pegar os objetos desconhecidos. Vamos lá. Tá, tem um ali. Tem outro ali, ó. É a bola. Ah, tá. Vamos chegar na bola então, já que ela falou que é bom ir no mais perto. Vamos chegar aqui então, né? Vá até uma molécula de odor para começar a inspecionar um objeto. Encontre todas as moléculas para inspecionar o objeto. Você pode definir a distância apertando C. Tá. Acho que essa distância é melhor. Olha, só tem uma lesma lá em cima. Ó, que interessante. Tentar subir aqui, ó. Ó, não dá. Opa, peguei uma aqui. Ó, peguei sem querer ainda. Tá, é... Ah, tá. Essas coisinhas de luz aqui, ó. Pronto. Perfeito. E ó, a lesma. Será que ela ataca? Não, não ataca. Ó, dá para ficar em cima. Isso aí, me leva para os lugares agora. Bom, vamos inspecionar. Vamos lá. Sem brincadeira. Temos que ficar sérios aqui no nosso trabalho. Ó, tem uma aqui, ó. Peguei, beleza? Vamos ver, tem mais alguma aqui em volta. Aqui, ó. Pronto, peguei. Tô vendo ali em cima. Peraí que eu vou pegar uma distância e saltei. Aí, consegui pegar. Pronto, bola já inspecionada. Vamos para a próxima agora. Tem algumas joaninhas aqui perto. E olha onde é que tá aquela borboleta que tá trolando a gente. Tava fugindo. Ó, tá vendo aqui? Não, achei que ia para cima. Com licença aí, joaninhas. Tô só passando. Por favor, não me ataque. Temos que chegar nessa pera aqui, sei lá. Acho que é uma pera. Chegando aqui. Ponto de interesse descoberto. Ok. Aí, já peguei. Opa, caí aqui para o lado. Aqui tem mais um. Aqui tem outro. Agora que tá meio escuro aqui, dá para enxergar mais fácil. A bola, ela tinha alguns focos de luz. E aí, dificultava para ficar enxergando. Ó, tem mais um aqui, ó. Pronto, peguei. E agora a gente volta. Lá para a nossa irmã, pelo visto. Vamos correndo. Já passar perto aqui das joaninhas. E chegamos ali do outro lado. Bom trabalho, 103. Mas, algumas irmãs ainda estão desaparecidas. Você pode descobrir onde estão e avaliar a situação para mim. Nossas irmãs não devem estar longe. Vou encontrá-las. Há algum perigo a relatar. Inimigos. E a comida? Não podemos deixá-la aqui. Ou algo mais para relatar. Vou perguntar, né? Se tem algum perigo. Nada por enquanto. A floresta está despertando lentamente. E as abelhas continuam dormindo. E ninguém avistou aranhas ainda. Tem aranha, velho. Aracnofobia cintilante. Acho que não vamos ter resistência por enquanto. Certo. E a comida? Não podemos deixá-la aqui. Cada uma de nós está dedicada a uma tarefa. Deixo o trabalho pesado com nossas irmãs. Belóquianas. Belóquianas. Será que alguma, sei lá, subespécie dentro da colônia? Não sei. É que eu não entendo muito de formiga, né? Me desculpe aí, pessoal. Tudo bem que eu sou uma formiga, né? Mas acabei de despertar. Dá um desconto. Algo mais para relatar. Há rumores de uma expedição. Parece que a cidade está ansiosa para acordar. A mãe tem planos para nós. Planos grandiosos. Olha só. Bom, vai ter uma expedição daqui a pouco. Eu quero participar. Nossas irmãs não devem estar longe. Vou encontrá-las. Vamos procurar. Por aqui. Ali, ó. Não estão tão longe mesmo. De fato, estão bem perto. Não foram para muito longe. Vamos correndo. Aqui. Ó, tem um odor aqui, ó. Feromônio. Vamos lá. E utilizar as nossas habilidades. Olha que legal. Enquanto procurávamos comida, encontramos cupins. Foi aí que começou uma batalha. Ver cupins tão perto de Belkhan foi uma surpresa. Uma surpresa preocupante. Eita, nossa. A batalha é ocorrendo ali, ó. Mas conseguimos resolver a situação. E os superamos na proporção de dois para um. É que, né? A nossa população de formiga aqui é gigantesca. Muito bem. É isso? Tem mais alguma coisa? Não. É isso. Vamos voltar, então. Agora é assim, ó. Volte para Belkhan. Temos comida. A maioria das nossas irmãs está segura. E defendemos o território. Tudo isso no primeiro dia de despertar do inverno. São bons sinais. Hora de voltar para Belkhan. Tá, temos imediatamente notícias de Belkhan. Alguma ferida entre nossas irmãs resgatadas. E o que você acha de Belkhan? Vou perguntar primeiro se tem alguma irmã, né? Sei lá, que está ferida. Algumas. Uma não conseguiu voltar. Ela vai morrer muito em breve. O resto vai ficar bem. Nós nos saímos bem hoje. Tá. Notícias de Belkhan? Nada em particular. A cidade ainda está acordando. A mãe já está falando sobre expansão. Ela tem planos grandiosos, sabe? Quer que a gente explore o fim do mundo. Olha. E o que você acha? Orgulho, alegria, prazer, afeto, lealdade. Belkhan não é só uma cidade. É o coração da nossa grandiosa federação. Juntas somos mais fortes, irmã. Então, vamos para lá imediatamente. Vambora. Por ali. Seguindo aqui. Toda a velocidade. E vamos correndo. Acho que não é tão longe assim. E está ali a borboleta. Nos observando. Novamente. É pra cá? É pra cá. Saltar aqui. Peraí. Salto mais michuruca do planeta. Mas, chegamos na nossa colônia. Tá. Cadê o Ninho? Pô, achei que Belkhan era aqui do lado. Mas, pelo visto, não é. Mas, estamos chegando. Correndo, correndo. E... Pronto. Estamos aqui. Aí, ó. Chegando em Belkhan. A nossa cidade. A nossa fortaleza. Onde nós temos que jurar lealdade e compromisso. Bom, vou deixar vocês aqui agora, provavelmente, com uma carticina. Então, fiquem à vontade. Tchau. 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 Bom, chegamos aqui então em Belkhan. A nossa fortaleza. Tá geral aqui. Olha que legal. Tô ansioso, galera. Tá batendo aqui o coração bem forte. Fale com a proponente de missão. Escolha a opção principal para iniciar uma missão. Aponte para uma proponente de missão para obter detalhes sobre a missão. Exclamação fornece missões. É os transpontinhos da informações adicionais sobre o mundo. Certo. Aqui na frente ali, ó. Olha o tamanho dessa formiga. Formiga guerreira. Ah, gente. Eu acho que é tipo uma mescla de formiga guerreira com operária. Talvez uma princesa. Sei lá. Aqui, ó. Partindo para uma expedição. Desculpe. Não tenho tempo para socializar. Fomos enviados numa expedição. Um lugar quente que já acordou. Cheio de recursos para a nossa federação. Bom, boa sorte, então. Caraca, não quer falar comigo, cara. Então vamos chegar na missão principal aqui, ó. Só vou dar uma olhadinha em volta do nosso formigueiro. O que tem para cá? Eita, e formiga para tudo com telado, né? É uma loucura. Certo. Cheguei aqui. Recuperando o primeiro posto avançado. Grandes descobertas para a primeira caçada da estação. Orgulhe-se. A primavera é um momento crucial para a nossa cidade. Recebemos relatos de um dos nossos postos avançados de caça. Ele foi invadido por inimigos. Nada muito sério. Mas precisamos da sua ajuda. Pode contar comigo. De que inimigos? Cupins. Foram vistos hoje de manhã. Também acordaram antes de nós. Ah, eles também acordaram, né? No caso, é porque eles estavam longe. Então eles devem estar se aproximando agora. O que é estranho porque, anteriormente, as nossas irmãs tinham sido atacadas por cupins. Então eles já estão por aqui? Pode ser, né? Recuperar este posto avançado vai nos dar mais tempo antes que a cidade acorde completamente. Mas ele fica bem no meio do território dos percevejos do fogo. Eles não são tão fortes como os cupins, mas também são uma ameaça para as nossas irmãs. Então tem percevejo e também tem cupins. Pode me falar mais sobre o posto avançado de caça? É como muitos dos nossos outros postos avançados. Crucial para a nossa federação. Não podemos perdê-lo, tá? Beleza? E por que precisamos de um posto avançado de caça? Para organizar e diversificar nosso posto de coleta de recursos. As caçadoras coletam comida, enquanto operárias menos experientes a distribuem. Lugares assim mantém a federação alimentada e abastecida. Perfeito, então. Eu entendo. A quantidade é segurança. Tem controle lá. E essa parte aqui é da demo, né? Pelo visto. Chegamos aqui então. Mirar aqui, né? Isso aqui eu já lembro. E vamos mandar para lá. A gente aperta aqui para ordenar. Opa, opa. Marquei errado. Vamos deixar aqui. Agora sim. Pronto. Aí, perfeito. Espera aí. Selecionar. Já estão chegando ali. Atacar. Bora atacar, galera. Bora atacar. Vamos pegar esses percevejos aí, ó. Não deixa. Aí, ó. Ataquem. Chegando correndo. Beleza. Já começou o confronto. Ó a batalha. Ó a batalha. Vamos morder. Vamos morder. Aí, isso aí. Eita, nossa. Olha a quantidade deles também. A gente não é pouco assim não, hein. Tá, conseguimos derrotar. Tá, após ser detectado, aproxime-se do ninho para detectá-lo. Tá, tem que chegar ali. Espera aí que eu vou já trazer aqui, ó. E já vou deixar o nosso exército mais preparado. Bem mais próximo. Acho que aqui, ó. Se não me engano, ali tem cupim, né? Então, acho que assim tá bom. O exército tá chegando. Tá. Agora os cupins irão se aproximar e a gente entrará em uma batalha frenética. Aqui estão eles. Atacar! Vambora, vambora! Aí, liderando! Toma, mordi! Um! Toma, morde, morde! Ataquem! Aí, estão atacando. Chuva de flecha. Ou melhor, chuva ácida. Ó, tá voando, mano, é formiga aqui agora. Ó a batalha. Vamos morder, vamos morder. Aí, tô mordendo. Espero estar ajudando. Não, acho que a gente vai conseguir, ó. Bem fácil até. Não perdemos muito e eles já estão acabados. Mais um pouquinho e finalizamos. Aí, pronto. Chegando aqui agora, a gente aperta F. Certo? Vai até a legião. Acho que é aqui, se eu não me engano. E aperta F. Tá? E F aqui também. Beleza. Vá até a seleção de legião. Aperta F pra selecionar. Vá até a melhoria dos operários. E aperte F. Tá? Construir. Espere. Eu vou trazer aqui, ó. Esse aqui também. Porque eu acho que perto aqui eles recuperam até. Está todo mundo ajudando agora. Levantando as barreiras do nosso posto avançado. Preparando também pra algum possível ataque. Melhorando aqui. As defesas. Interagir. Dá pra criar mais alguma coisa? Aqui, ó. Aí. Criamos também as operárias. Só esperar. E agora a gente manda, né? Pegar comida. Peraí, eu tenho que apertar X, né? Tem que mandar construir. Pronto. E agora mandamos. Podem ir lá. Estão indo aqui as operárias. Tudo certo. E aqui o que tem que fazer? Acelerar? Vamos construir, né? A barreira aqui tem que ser levantada. Mais alguma coisa? Após selecionar uma legião. A ponte. Tá. Isso a gente já sabe. E envie para eliminar inimigos. Ó, tá chegando lá mais cupim. Peraí, peraí. Aí. Vamos mandar aqui. Verde. Vocês ficam aqui. E vocês... Ataque. Pronto. Não, não quero mandar as operárias. Fiquem aí, operárias. Quase mandei sem querer. Ia repetir o mesmo erro anteriormente, né? Que eu tinha feito. Mas não. Agora elas estão ali. Só tem que cuidar para os cupins não chegarem nelas. Aí, ó. Estão atacando. Perfeito. É isso aí. Boa. Ataca, ataca, ataca. Vai, vai. Não deixa, não deixa. Estou se aproximando. Vai, galera. O que está acontecendo aqui? Não vou atacar as operárias. Aí, conseguimos. Nossa, está rolando ataque dos dois lados agora. A outra aqui chegou no meio. Isso aí. Ácido nelas. Muito bom. Estamos cercando aqui, pelo menos. Eliminamos. Beleza? Conseguimos. Elas estão pegando comida aqui ainda. Ok. Sem problema. Tudo certo. Agora a gente manda as nossas legiões, né? Para lá. Vamos ver o que dá para fazer. Dá para ter mais alguma melhoria aqui? Pelo visto, não. E aqui também não. Está chegando mais tropa ali, ó. Vamos mandar aqui. E as verdes aqui. Agora a batalha vai ser mais difícil. Vamos mandar atacar. Olha o tamanho do exército. Vocês ataquem ali. Isso aí. E cuidado com a lateral. Vamos mandar as operárias. Eu vou precisar delas. Todo mundo. Atacando. É isso aí. Olha a batalha rolando. Vamos lá. Vamos ajudar. Toma. Estou mordendo. Aí. Uma já foi. Eu acho que dá para eliminar. Pô. Eu vi que voou na hora que eu cheguei perto. Aí. Boa. É isso aí. Conseguimos. Perfeito. Retornar para o Ninho agora. Tá. Envie suas legiões. Ah. Espera aí. Temos que voltar. Vamos voltar então. Galera. Todo mundo indo embora. Está tudo certo já aqui. Vamos retornar para Belkan. A nossa fortaleza. Bom. Nossa tropa já está chegando agora. Todas estão se aproximando. E vamos retornar para Belkan. As legiões devem se curar. A gente já conseguiu eliminar a ameaça dos cupins. E também daqueles percevejos. Voltamos aqui para o nosso Ninho. E agora tem uma parte lá em cima. Que a gente pode já verificar. Chegar correndo aqui. Mas a gente vai ficando por aqui. Então espero que tenham gostado. Se divertido. Caso vocês quiserem. Eu faço uma continuação. Seguindo aqui a história da nossa formiga. E eu espero que tenham gostado. Realmente. Então muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu like. E lembrando também que eu vou deixar na descrição. Ou no tópico fixo. Para você adquirir esse jogo na Steam. Aí você pode comprar lá. E está tudo certo. Beleza? Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri